Bom, as apostas para essa luta estão agora encerradas. Fechamos? Temos aí. 69% de apostas no Camelot com Anunes e Abyss Watchers. E apenas 31% de apostas em Come Areia. E 69%, 31% de apostas no time Come Areia. No ping, top demais. Mandei mensagem e resolveram o problema. Aí sim, falei, pô. Suporte lá, responde rapidão. Humilde. GG demais. Muito bem. O portão deu uma bugada aqui. O rachaxim acabou se adiantando para o meio da arena aqui. Então eu reiniciei o round para não ter esse problema, né? Uma posição um pouco avançada na arena pode dar muita vantagem. Então, round reiniciado. Muito bem. Parece que está tudo certo agora. Vamos nessa. Começando aí, de fato, o primeiro round. Nesse momento, estamos aqui com o time Camelot. Estamos aqui com o Sr. Abyss Watchers. Parece que o Abyss Watchers ali está sendo visado. Já temos os dois indo para cima dele. A Kunoichi tenta chegar ali para dar um pequeno apoio. Vai ser uma luta certamente bem difícil de acompanhar. Os dois rachaxins ali com muita mobilidade, muito iframe. Temos alguém no chão. Algum rachaxim já foi para o chão já. Rachaxim não. A Kunoichi. Parece que a Kunoichi foi para o chão. Vem puxado já pelo Anunes. Primeira vantagem para o time comer areia. Olha o Bilonga. Foi para o chão e foi explodido. O Bilonga vacilou, não conseguiu nem puxar o vídeo. Olha, temos um double flutuante. A Maywa acabou ali levantando de boa. Nem precisou puxar o V. A Kunoichi parece que conseguiu conectar o Grab ali em cima do rachaxim. Ele é forçado a utilizar o escape também. Rachaxim em sucessão. Sucessão, despertado. Despertado. Jogando agora no 2x1. Rachaxim escapou bem ali. Pulou nas costas. Rachaxim vai conseguindo se virar com as duas classes aí, jovem. Foi nas costas. Olha o Grab conectado. A B-Swat acessando o combado. Ele joga ali a super armadura. Garante. Nenhum CC conectado. Ele vai mastigando o HP de ambos ali devagarinho. Mas acaba indo para o chão agora. E não tem como. A meio a comba ali, humildemente. O Anunes já estava voltando também para ajudar ali no combo. Não teve como. O senhor Yamazaki até dá um trabalho bom aí para os dois. Mas não consegue levar o round aí no 2x1. A vitória fica com o time Camelot. 1x0 para eles. Muito bem. Vamos lá. Começando o segundo round. Temos ali o primeiro embate. Bastante dano ali para todos os lados. Os rachaxins parece que não ficaram muito bem ali nessa brincadeira não. O frente a frente ali deixou os dois bem machucados. A Meewa também sai com um dano ali razoável. Mas está todo mundo vivo ainda. Temos a Meewa no chão. V puxado por ela. O senhor Bilonga consegue ali um bom combo em cima da Meewa. V puxado para ela. Temos ali a Yamazaki com o Anunes. Os dois times separados. Cada um no seu. Temos um dano gigante. E o senhor Abyss Watchers é explodido. Parece que o Yamazaki solou o garoto. Agora temos o Anunes sozinho. Foi explotado na saída do V. Os dois com o bando em cima dele. E é um abraço. Vitória do time Come Areia. Dessa vez os rachaxins levaram a melhor. E a Yamazaki conseguiu ali solar a Meewa. O Anunes já estava numa situação complicada. Nem conseguiu sair do V. Já tomou aquele estouro. Partida empatada, jovens. Vamos lá. Vamos para o terceiro round. Temos um rachaxin no chão. Bilonga vai sendo combado. Já era. Explodido. Double kill praticamente. Olha esse round agora para o time Camelot. Um rachaxin caiu. O outro veio tentar ajudar e os dois foram explodidos. A Meewa chega ali absurda. Já deixou o primeiro rachaxin no chão. A Kunuei chega junto. Quando o Yamazaki vem ajudar. Só tem ali uma explosão na cara dele. Lua azul. E o shift F da Meewa ao mesmo tempo na cara do Yamazaki. Não teve como. O menino foi completamente obliterado. Vitória novamente do time Camelot. Que vira a partida mais uma vez. 2x1 para eles. Vamos aí para o round final agora. Round decisivo. O Anunes já sai na invisibilidade. Olha a Kunuei. O Musa agora vai para cima. Amei o Musa. É o Musa de calcinha. Tudo bem. O Musa de calcinha ali joga o Bilonga para o chão. Bilonga já sai do V ali sendo explodido. É um abraço. Bilonga detonado. Yamazaki fica sozinho agora contra os dois. V puxado já. O time Camelot já está com a vitória nas mãos. Está tudo com eles. Yamazaki vai tentando ali tomar a distância. Jogou um shift Ezinho. Shift esquerdo. Mas o Dani super armadura ali não tem como tancar. A pressão agora em cima dele é infinita. Tentou o grebe. Conseguiu jogar ali o Anunes no chão. Não tinha como combar porque a Meila estava em cima dele. Muito complicado. Yamazaki vai tentando sobreviver. Conseguiu escapar mais uma vez. Pulou nas costas. Meila no chão. Conseguiu jogar no chão ali. Vai combando. O Anunes cai logo na sequência. Combo prolongado. O Anunes vai ser explodido. Vem puxado. E a Masaki vai fazendo milagre. Mas acaba caindo. Agora meio a combi em cima dele. Aí não tem como. Vitória do time Camelot. E a Masaki faz uma jogada linda. Dá uma pressão gigantesca. Colocou ali o coração do time Camelot na garganta. Mas não teve como. Muito bem. Vitória do time Camelot. De 3 a 1. Vitória do time Camelot.